Eu amo Amo uma mulher Uma mulher que não existe Mas a vejo sempre Conversamos muito E lhe quero muito bem Tem muitas faces Não sei seu nome Esse nome ela tem Só sei que quando estou triste Ela então existe E de repente vem comportar minha alma Trazer-me calma E me fazer bem E aí E aí E aí E aí E aí E a quem me indaga Que forma vaga De amar alguém Eu nada escondo E então respondo Como me convém É meu coração Na solidão Sem ter Ninguém